Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês o modelo de bolsa térmica que eu tô fazendo agora e espero que vocês gostem, tá bom? Dessa vez eu peguei 800 peças desse modelo aqui pra fazer. É uma bolsa térmica pra você carregar lanche, refrigerante, gelado ou quente que você queira carregar pra ir na praia, pra ir a algum piquenique, alguma coisa do tipo. Esse modelo, ó, aqui ela tem uma bolsinha pra colocar alguma coisa aqui, tipo celular, caneta, alguma coisa aqui dentro, só que caneta se você pôr aqui vai manchar ela, né? Então você põe o lenço ou o celular aqui, coisa que você vai pegar mais fácil aqui. Ela tem a alcinha de mão, que é a que eu tô fazendo aqui, pra fazer essa alcinha de mão vai esse, esse que eu tô fazendo agora aqui, pra pregar na alça aqui. Conforme os dias for passando, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Porque eu fiz um aqui, vou ver se eu alcanço pra eu pegar pra vocês verem. Fui pegar ali, derrubei esse erguiço no chão. Então, assim, ó, aqui é o lado de fora, aqui é o lado de fora e aqui é o lado de dentro. Tô fazendo esse hoje, mas são 800 peças, aí faz essa alça aqui primeiro, depois eu vou pregar aqui, é o modelinho dela. Aqui tem a alça também de pendurar no ombro, se quiser pendurar no ombro, né? É bem bonitinho, ó, é um modelo bem bonitinho e ela é forradinha, tem aquela, aquela manta térmica dentro, aqui ó, por dentro tem, aqui é com viés. Ó, pra vocês verem, bem espaçosa, cabe bastante coisa, ó. E aqui dentro tem um elástico pra segurar as coisas que coloca aqui dentro. Deixa eu dar pra vocês verem como que é, empurradinho. Já tô com todos a preparar pra fazer assim, conforme eu for fazendo as peças, vou mostrando pra vocês. Tô mostrando ela inteira, pra vocês verem como que ela é bem bonitinha, tá bom? Eu tenho uma bolsa térmica de carregar marmita, quando o Eduardo vai buscar marmita, quando ela entra na bolsa térmica, chega quentinha a marmita, ó, que bonitinha. O fundo é preto também e a alça é preta, ó. Aqui também tem um detalhezinho aqui. Sempre, sem o presente que tá escrito aqui, ó. Ah, com dois, com dois, fechador. Ó que belezinha, pessoal fala que não é bonita. Parece bolsa de bebê, né, mas é uma bolsa térmica pra carregar em praia, em piquenique, alguma coisa do tipo assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa nos comentários se você gostou desse modelo, que eu gostei muito da cor dela, sabe? Modelo, eu já fiz alguns outros modelos assim, mas a cor é muito bonita. Isso aqui é mais bonita ainda. Então é isso, pessoal. Beijo e até um próximo vídeo. Ah, esqueci de falar, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos e pra você que já me acompanha, que é inscrito no meu canal, meu muito obrigado de coração. Que Deus abençoe e recompense vocês todos por estar me ajudando aí, tá bom? Tchau.